Olha o barulho do motor, só na inveja por favor As bandida mais treinada com nós quer fazer amor E obrigada ao meu senhor que sempre me abençoou Por afastar as falsidades que sempre me erudicou Mas eu tô bem, pode pá, hoje de naveira pilotar Eu vou ser sempre esse menor, que cês pode se espelhar Tem erva boa pra fumar, meu sonho eu vou realizar E quem desacreditou, no final vai acreditar E quem desacreditou, no final vai acreditar E olha como que nós tá, nós tá com o din-din pra gastar Já tá virando rotina as novas, querendo sentar E olha como que nós tá, nós tá com o din-din pra gastar E já tá virando rotina as novas, querendo sentar E já tá virando rotina as novas, querendo sentar DJ bom Mas eu tô bem, pode pá, hoje de naveira pilotar Eu vou ser sempre esse menor, que cês pode se espelhar Tem erva boa pra fumar, meu sonho eu vou realizar E quem desacreditou, no final vai acreditar E quem desacreditou, no final vai acreditar E olha como que nós tá, nós tá com o din-din pra gastar Já tá virando rotina as novas, querendo sentar E olha como que nós tá, nós tá com o din-din pra gastar E já tá virando rotina as novas, querendo sentar E já tá virando rotina as novas, querendo sentar E aí Amém.